As emoções do meu Brasil no Clube do Bolinha Em nome da qualquer sabão de coco líquido com perfume natural Zizi Posse, não me deixe mal Foi então, cansada de não ser feliz Tuas mãos me abalaram na raiz É difícil demais, é difícil evitar um amor no início Dizer não antes de começar o prazer Coração mordido mais de uma vez Tem razão, mas não viu o que você fez É difícil demais, é difícil evitar um amor no início Esquecer o que a gente não quer esquecer Não me deixe mal Eu te quero mais Mas não seja igual Isso não se faz Não me deixe mal Não me deixe mal Que seja de mim pra você Que seja de você Que não quer esquecer Não me deixe mal Eu te quero mais Que seja de mim pra você Que seja de você Foi então, cansada de não ser feliz Tuas mãos Tuas mãos me abalaram na raiz É difícil demais, é difícil É difícil demais, é difícil É difícil evitar um amor no início Esquecer o que a gente não quer Esquecer o que a gente não quer esquecer Que seja de você Seja de você Seja de você Pra mim Não me deixe mal Eu te quero mais Mas não seja igual Não seja igual Tchau, tchau.